Turururí, turururá, turururí, tururururá. Nesta rua, nesta rua tem um bosque, que se chama, que se chama solidão. Dentro d'Ele, dentro d'Ele mora um anjo, que roubou, que roubou meu coração. Turururí, turururá, turururí, turururá. Se eu roubei, se eu roubei teu coração, tu roubaste, tu roubaste o meu também. Se eu roubei, se eu roubei teu coração, é por ti, é por ti te quero bem. Turururí, turururá, turururí, tururururá. Se esta rua, se esta rua fosse minha, eu mandava, eu mandava-la trilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para meu bem, para meu bem poder dançar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para meu bem, para meu bem, para meu bem, para meu bem, para meu bem. Turururí, turururá. Turururá, 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 turururá. Bravo! Obrigada. 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 Obrigada.